Conhece pessoas que vira e mexe tem pensamentos negativos, que não consegue tirá-los da sua mente, que parece que tudo ela tem a visão negativa? Esse é o tema do episódio de hoje. E mais, eu vou contar pra vocês estratégias da psicologia pra você vencer isso de uma vez por todas. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com o tema Como vencer os pensamentos negativos. E ó, esse tema só foi possível porque você deixou o seu pedido, inclusive a Letícia mandou uma mensagem assim pra mim. Gi, vou fazer uma pergunta. Qual o segredo pra mudar o pensamento e destruir uma crença limitante? Você pediu e eu vou falar exatamente sobre isso. Pra começar, vamos entender aí que crença não é a sua crença religiosa. Crença, na verdade, é uma terminologia que vem traduzida pra gente do inglês dentro da psicologia chamada de believe. Então é aquilo que você acredita. Ou seja, a sua crença. E essa crença, ela pode ser poderosa, sábia ou sabotadora. Limitante. Quando você tem uma crença limitante, você tem um padrão de pensamentos negativos e auto-sabotadores. Por exemplo, Eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não sou boa o suficiente. Exilhões de outras crenças aí. Inclusive, o que é que você pensa sobre você mesmo que te impede de entrar em ação, que te impede de fazer aquilo que você realmente deseja. Eu, por exemplo, tinha o sonho de dar palestras, mas eu dizia pra mim mesma Eu não sou boa o suficiente. Esse era o pensamento negativo, a crença limitante, que me sabotava de vivenciar o meu objetivo, de realizar o meu sonho. Qual é a sua? Você sabe qual é? É muito importante você ter esse autoconhecimento, porque é o primeiro passo pra libertação. Qual é o segundo passo então, Gi? O segundo passo é você trocar esse pensamento negativo, essa crença limitante, por algo novo. Só que isso não é mágica não, isso é construído. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende por repetição. Quantos anos aí você vem repetindo essa mesma crença sabotadora, esse mesmo pensamento limitante? Agora você precisa exercer esse novo músculo. É literalmente um músculo. Você precisa malhar, deixar ele forte. Só que então você precisa saber qual é a nova frase que você vai pôr no lugar. Uma frase que eu uso muito que me empodera, inclusive é tema do quadro que tá aqui comigo hoje, é nem o teto te segura. Então quando eu estipulo um objetivo, antes eu dizia pra mim o seguinte, você não é boa o suficiente, você não vai conseguir. Agora eu digo assim, é isso que eu quero? É, então nem o teto me segura. Então eu me conecto com as minhas forças, com aquilo que realmente é importante e aí eu vou lá e faço. Porque eu tenho isso na minha mente, é isso que eu quero? É, isso é bom pra mim? É, isso é bom pras pessoas ao meu redor? É, então nem o teto me segura. Eu vou lá e faço. Então primeiro, identifique o que é que você diz que te limita. Segundo, coloque uma nova crença fortalecedora no lugar disso. E terceiro, acabei dando uma embolada aqui na ordem do negócio, porque eu disse pra você treinar antes. Mas o terceiro é você treinar. Então vamos lá. Primeiro, você descobriu o que te sabota. Segundo, você descobriu o que vai te empoderar. Terceiro, treina, 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 malha, 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 malha. Tu tem que malhar, é o único jeito. Tu tem que treinar, é o único jeito. Se você não fizer isso, não vai adiantar. Mas tá bom, como é que eu faço então pra bloquear, pra dar um basta, pra dizer chega? É isso mesmo que você diz. Tem uma técnica da psicologia cognitiva. Inclusive, gente, eu sou apaixonada pela psicologia. Se por acaso você é novo aqui nesse canal, ó. Aqui é conteúdo da psicologia, do coaching, da área de desenvolvimento humano aplicado de um jeito prático no seu dia a dia. Então se inscreva, se inscreveu, clica no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um episódio novo no ar. E se por acaso você preferir tudo isso através de artigos e textos, eu convido você a acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição, que é o link do blog. Lá tem um monte de artigos pro seu desenvolvimento. E se você prefere em áudio ouvir aí quando, sei lá, você tá no carro, viajando, Eu vou deixar também aqui na descrição o link do podcast, porque daí você pode ter acesso a tudo isso quando você estiver offline. Mas o importante é você ter acesso a esse conhecimento pra você se desenvolver. Como eu te dizia, a quarta técnica é a técnica da psicologia cognitiva, que é uma técnica chamada de STOP. Quando você começa a perceber aquele padrão de negativo, você diz pra você mesmo, Pare! Stop! Basta! Chega! E aí você respira, muda o seu estado emocional, coloca o seu novo pensamento fortalecedor no lugar e treina, treina e treina. Não é mágica, é ciência aplicada na prática. Bora aplicar aí na sua vida? Top esse desafio de fazer essas quatro estratégias de um jeito muito didático e prático no seu dia a dia? Deixa aí, hashtag eu topo. O item, perguntas, comentários, deixa aqui também, porque quem manda aqui nesse canal é quem? É quem? É quem? É você! Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!